Alô meu pofão de Vila Maria, minha comunidade, foi minha cadência da vila, foi meu mestre moleza, meu mestre queijo, eu acho que o que é direito minha filha Maria, mais uma vez, mais uma vez, Alô meu pofão de Vila Maria, vamos lá, no 3, no 3, o resto de vocês, um, dois, três, mais uma vez, no 3, um, dois, três, o resto de vocês, um, dois, três, mais uma vez, no 3, no 3, o resto de vocês, um, três, A hora é que resta Vila, o caso de amor na avenida O mundo longe de referência Oh China, oh China O caso de amor na avenida O mundo longe de referência Oh China, oh China Meu dragão, milena Remana a energia que me faz sonhar Antes de querer ser guia Mentes que antes que guiam Viver em perfeita folia Anil trançando, que maravilha Da lua português, os testes a bailar Antes de um povo em mim Filho de uma só nação Oh Madra Guerreira, na sabedoria Em cores e versos, essa melodia Tão bela tentura, espalha no ar Vai ser encantada Oh Madra Guerreira, na sabedoria Recordes e versos, essa melodia Tão bela tentura, espalha no ar Vai ser encantada É fascinante Sonho real e versos, essa melodia Esse raiz podida Me muda o pão Com o verde da esperança Desperta a potência Que eu não sou Chegê A Bíblia Maria, vem te agradecer Ouçam as glórias, meu canto eu vou O nosso momento chegou E mais a mesma A areça O novo tempo vem aí A mais famosa Vila, o caso de amor na avenida O mundo hoje de referência Oh China, oh China O caso de amor na avenida O mundo hoje de referência Oh China, oh China Meu dragão, milena Lembra da energia que me faz sonhar Grandes e verdes seguiam Redes brilhantes que criam Virei, meu ventão, milena Para me curar Que maravilha Pelo amor no ser Os anjos adoram Antes de um poder Virei, meu ventão, milena 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 Música 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 Música